Vamos falar de Azure? Bem, eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre uma das perguntas e questões que eu mais recebo no canal, que é, Luan, qual a diferença e qual serviço é melhor? Como eu comparo o Azure Databricks e como eu comparo o Synapse Analytics, Workspace e Sparkpools? Quais são as vantagens e desvantagens de cada um deles? Bem, vamos falar sobre isso? Eu acho que é um tópico muito sensível e eu começo falando pra vocês que não existe melhor serviço. Lembra que a grande ideia é colocar o cliente no centro da sua solução. E isso diz muito sobre isso. Se você tem um ambiente em que não é Microsoft, talvez seja mais fácil e acessível ter um ambiente meio agnóstico, ter uma ideia de Workspace muito mais simplória dentro do Databricks. Se você utiliza a Microsoft fim a fim pros seus produtos e sempre utilizou a Microsoft, ingressar dentro do Synapse Analytics e ter a possibilidade de utilizar Spark, faça mais sentido. Em relação a recursos, é aí que fica interessante. Cada um oferece Spark, então teoricamente, se você está escrevendo Spark no ITG Insight, se você está escrevendo Spark no Databricks, se você está escrevendo Spark no Synapse Analytics, você está escrevendo o mesmo código. E escrever o mesmo código é muito bom, porque faz com que você não tenha fricção, que o seu Steep Learning Curve não exista na verdade. Você tenha um Shallow Learning Curve. Ou seja, transicionar entre as tecnologias não vai ser um problema, porque você entende que você está escrevendo Spark. Mas quando a gente compara em relações a Features, quais são as vantagens e desvantagens? Dentro do modelo do Databricks, você tem a ideia de criação de Clusters. E hoje você tem um modelo muito maduro de criação de Clusters. Então, diferentemente do ITG Insight, onde você precisava destruir, dentro do Databricks você tem o Terminate Automatically. Então, você pode setar quanto tempo ele vai terminar o Cluster, ele vai desligar, ele vai fazer o Shutdown do Cluster para economizar para você. Você tem formas de provisionar esse Cluster. Você tem potência descrita nisso. E tem uma coisa muito importante que vocês precisam saber, que além das máquinas provisionadas, vocês pagam o que a gente chama de DBUs, Databricks Units. Então, dependendo da máquina e dependendo do estilo da máquina, você paga mais ou menos Databricks Units. Bem, mas qual é a grande vantagem aqui? A vantagem é que você tem tudo isso dentro de um ambiente como um todo. Você tem uma super interface fácil e você tem o que a gente chama de Databricks Goodies. Você tem algumas coisas dentro que a Engine te entrega, que realmente são feitas para ele. Então, hoje a gente tem Unity Catalog, Data Sharing, a gente tem também Delta Live Tables, nós temos a ideia do Databricks SQL, que a gente vai falar logo mais. Ou seja, é uma solução hoje não só para processamento de dados, mas é uma solução 360 graus. E além disso, ela traz algo único que não existia no mercado até então, foi a Databricks que trouxe esse termo, que é o Delta, o conceito de Lake House. Então, todas as features que você tem em Enterprise estão bundled up dentro do Databricks. Quando a gente vai para dentro do Spark Pools, a gente tem um cenário onde é um Vanilla Spark, uma baunilha de Spark, ou seja, otimizado dentro de provisionamento baseado em Kubernetes, ou seja, o provisionamento desse cluster é mais rápido. Você tem máquinas extremamente potentes hoje, que a gente chama de Beef Machines, máquinas extremamente potentes. E além disso, você tem facilidade de integração entre as engines. Outros pontos de aprimoramento da Microsoft é também entregar o Spark Pools Goodies. Então, você também tem algumas features lá dentro. No final do dia, não existe qual é melhor. Independentemente se você está utilizando tanto o Spark Pools ou quanto o Databricks, o seu resultado final vai ser o mesmo. É só muito importante você entender como você vai se posicionar a solução. O Synapse Analytics não só oferece Spark, ou seja, no Databricks, tudo é envolto em Spark. No Synapse Analytics, você não tem só a opção de Spark. Então, é importante você entender como você vai drivar essa solução, colocando o seu cliente no centro e fazendo com que ele entenda o que é melhor e, principalmente, nunca esqueça, todos eles têm pontos positivos e pontos negativos. Quando você arquiteta uma solução de Analytics e de Big Data, você precisa colocar isso na mesa e mostrar para o seu gerente, para o seu CTO, para quem está ali para aprovar o seu projeto, que não é uma questão de luxo ou uma questão do que você quer, mas é uma questão de comparação. Então, o seu ambiente vai te dizer a sua necessidade, a sua coleta de informação vai te mostrar qual será o melhor serviço para você utilizar, independentemente do que você está pensando. os dois podem resolver o seu problema de forma muito fácil e abstrata.